Para mim, os cabelos escuros são como a noite, às vezes parecem opacos e sem vida. Por isso, mudei para o novo Seda Melanina UV. Shampoo e condicionador especiais para cabelos escuros. Eles contêm melanina, um pigmento natural e um filtro UV que protege a cor e devolve o brilho dos meus cabelos. Nossa, como se está brilhando. Cabelo é tudo. Cabelo é seda. Cabelo é seda.